Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, mais uma vez aqui com o Horizon Forbidden West, um pouco atrasado em relação a branquitude, é claro, mas dessa vez eu estou aqui com a versão do Playstation 4, rodando, é claro, no Playstation 5, mais a versão do Poderosinho 4, eu quero testar porque muita gente ainda tem um console da geração passada, e eu quero ver como ficou o jogo, como os caras conseguiram botar o jogo, tanta vegetação, tanta partícula, a iluminação do jogo está sensacional, no hardware de 2013, vamos ver se ficou maneiro, eu já vi bastante gente falando que ficou legal, mas será que os caras fizeram um bom trabalho? A gente vai conferir no vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser comprar o Horizon Forbidden West, o ideal é que você compre a versão do PS4, que ela tem upgrade para o PS5 de graça, então não vale a pena comprar a versão do PS5, se você for comprar a mídia física, eu vou deixar o link aí na descrição, você comprou no link, você está ajudando o canal. Sem mais delongas, bora lá conferir o Horizon Forbidden West versão do Poderosinho 4. Então vamos lá pessoal, aproveitei para deixar também a dublagem em português, para a gente ver como está a dublagem, é muito importante que a gente sempre valorize o trabalho dos dubladores brasileiros, embora eu prefiro jogar com a voz original. Aqui no PS5 a gente já percebia que tinha uma definição muito maior, ficava ali realmente entre 4K e 1440p, 1440p e 4K, o pessoal falou 1800p que eles viram no Digital Foundry, ok, aqui a gente nota que a resolução está um pouco menor, talvez 1080p, mas cara, está bonitaço. A dublagem dos jogos da Sony são sempre muito boas, né? A gente aproveita e fala de outras coisas que eu notei no jogo, também nesse vídeo. Caraca, a personagem também ajuda, né? Muito bonitinha a Rost. As expressões faciais dela, eu acho que ainda deixa um pouquinho a desejar. Lógico que está excelente, né? Lógico que está excelente comparando com a maioria dos jogos. Não está no nível The Last of Us, mas também não está no nível Ubisoft, né? Está vendo? A carinha dela é meio... Essa daí está maneiro. Não sei, talvez em determinadas partes do jogo a gente veja algumas expressões faciais que não estão muito legais. Acho que ela está fazendo cara de que está... Não é feliz, né? Mas é... Qual seria o sentimento? Está meio abobalhada, né? Aí foi a escola de atores Silvestre Stallone. Escola de atuação MRM Studios. Mas ok. Não estou reclamando e o jogo está... Cara, está absurdo. Cara, isso aqui é renderizado em tempo real. E cara, está perfeito, né? O vale adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vão fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Var? Var? Ora, se não é a Eloy, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada. Lembra? Não sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só estou te lembrando. E aí? Qual é a missão? Muito boa a dublagem, né? Gente, para ter ido tão rápido. Investigar umas moínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas. Mas, ah... Preciso... Ah, não. Eu estou atrás de você faz tempo. Está tudo bem. Depois de tudo que fez para ajudar os Nora e a minha família, Eu jurei ajudar você. Acima de tudo. Por isso agora eu estou com você. Não tem como fugir. O Rost não gosta muito de homens não, né? Vive dispensando o Asse e também o The Darkness. Eu posso te ver o que eu vejo. Um foco. Nunca pensei que teria a sua visão especial. Depois vou dar mais zoom e ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações no dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo para você aos poucos. Essa parte aqui é muito interessante porque Você fazer tutorial de jogo é chato pra cacete, né? É muito chato. Até no primeiro Horizon é muito chato aquela parte do treino com o bebê cabeção. E aqui eles colocaram ela ensinando ele para a gente aprender. Eu achei que foi uma sacada bem legal dos caras, né? Cara. Vamos ver quando começar a gameplay, né? Está bonito para cacete. Eu testei o modo qualidade também no Playstation 5. Está bonito, mas não dá tanta diferença. E eu preferi jogar em 60 quadros, né? Fica mais definido, é claro. Mas os 60 quadros ainda, para mim, é melhor. É uma opção melhor do que você jogar em 30. Essas plantas são diferentes daquelas nas terras sagradas. O foco ajuda a ver o que a gente precisa. Bom. Uma coisa que a gente pode... Que tem que deixar bem claro aqui é o seguinte. É... A gente está jogando um jogo do PS4 no hardware do PS5. Pode acontecer de no PS4, poderosinho 4, como ele é um hardware mais fraco e tal. É... O jogo roda muitas vezes no HD, né, galera? Não tem SSD. É... Mais antigo. Pode ser que hajam quedas de quadros lá que não acontecem aqui no Playstation 5. O Playstation 5, provavelmente, ele vai rodar em 30 quadros constante. E o que a gente vai poder analisar aqui é a qualidade gráfica, né? Se é muito diferente do Playstation 5. Mas quedas e tal, a gente não vai conseguir simular aqui. Porque o hardware é bem melhor e funciona mais ou menos como se fosse um PC, né? Hoje em dia. É a mesma coisa se rodar um jogo com uma qualidade travada no PC bom. E rodar o mesmo jogo com a mesma qualidade travada no PC ruim. Então, aqui, eu já consigo perceber que tem muito menos detalhe na graminha ali daquelas pedras da frente. E também ali no canto. Né? A gente nota aqui que tem poucos detalhes. É... Ela embaça um pouquinho, né? Quando tá correndo, ó. Ela dá uma embaçada. Os 30 quadros tá perfeito, né? Constante. Cara, é... Eu sempre recomendo pra galera que pode atualizar, né? Talvez isso tenha vindo do meu PCismo. Que atualize. Se você tem o PS4, sei lá, vende o PS4 e compra o PS5, né? Se você tem o PS4 Pro, eu também faria a mesma coisa. Eu não sei como é que ele tá rodando no PS4 Pro. Provavelmente isso aqui é a versão do Pro. Né? Acredito que possa ser assim, a versão do PS4 Pro. Não tenho certeza. Agora eu teria que confirmar. Vamos ver aqui. Se tem visual. É, não tem nada. Né? Então, esse aqui... É, provavelmente isso aqui é a versão do PS4 Pro. Não tenho certeza. Né? Não tenho o... O... O papelzinho lá do manual do sonista, né? Acredito que essa seja a versão do PS4 Pro, então. Né? E eu tava enganado. Desde o início. Não sei como é que vai ser... Como é que tá a versão do PS4 base. Não sei, galera. Infelizmente eu não... Eu não sei. Se eu tô correto ou não. Mas... Aqui... O jogo... Talvez ele esteja até com a mesma resolução. Né? Os... Não sei, cara. Não dá pra saber. Talvez 1440p. O outro é 1800p. E só tá faltando alguns detalhes. É muito difícil ver, né? É realmente agora... Eu acho que... Essa aqui é a versão do PS4 Pro. Então eu não tenho como saber... Aquelas ruínas. É pra lá que preciso ir. Como tal do PS4 base. Esse daqui... Na minha opinião, tá... Muito aceitável. Tô vendo algumas rotas ali. Muito aceitável. Tá realmente... Isso tá procurado aqui, não? Bem ok. É uma IA... É difícil... De explicar. É como se fosse... Um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Parece complicado. Você vai mesmo pular? Vai mergulhar? Aperte o bola antes do ápice. Eu percebi. É, vamos ver o que vai... Eu tentei fazer isso da outra vez e não consegui, né? Tive alguns problemas pelo caminho. E perdi boa parte do equipamento. Essa parada dela... Dela embaçar um pouquinho... É... Não tem no PS5, né? Não sei quem botou essas cordas aqui, mas... Dá pra gente descer deslizando. É, coloca aí nos comentários se essa é a versão do PS4 Pro, cara. Ou do... Ou do... Do... Do PS4 base. Vamos pular aqui. Não, apertei o bola de novo. É uma infernada. Aqui no PS5... Eu notei... Ó, o reflexo... É o mesmo reflexo do PS5. Essa parte aqui, ó. Tanto que o maluco foi pra lá... Você nota... Ali um ruído... Próximo da cabeça dele. Isso tem no PS5 também. Mas tá bonitaço, cara. Tá bonitaço. E aquela parada, né, cara? Eu... Sempre... Pra mim... É lógico que quanto mais bonito, melhor. Mas... A principal diferença entre o... O PS5, o PS4 Pro... O PS4 base... Pra mim é o... Os 60 quadros, né? Até porque... O jogo foi desenvolvido como base... No PS4 base. E é... Incrível que os caras tenham conseguido colocar... Toda essa vegetação... Aqui... Embora eles tenham capado a graminha. A grama no PS5... A grama no PS5 tá absurda de maneira, né? Que isso, cara? Tá coxando a Rost, cara? Tá louco, maluco? Tá doidão? Não mexe com a Rost, não, hein, porra. Parece que deixaram uma carcaça pra trás. Então é isso, né, cara? Infelizmente o vídeo fica... Porque eu não sei se essa é a versão do PS4 Pro. Me parece a do Pro. Né? Me parece a versão do Pro. Porque se a do PS4... É... Base foi isso aqui... Caralho, tá absurdo. Tá absurdo. É... Eu deveria até ter pesquisado... Mas... Eu não quero ficar olhando nada do jogo. Da galera que já estoporou o jogo todo. Eu não quero ficar olhando nada. Né? Esse aqui é o... O meu canal. Com as minhas opiniões. E... O que eu tô... É... Achando aqui do jogo. Eu acho que... Eu acho que dá pra você comprar o jogo no PS4. Eu acho que dá pra você comprar o jogo no PS4. Se você for um cara muito exigente... Eu acho que... Mesmo que o cara aqui é muito exigente... Os caras que jogam no console... Os caras são menos exigentes que a galera do PC. Entendeu? Então... Eu acredito que... Os 30 quadros o cara tá acostumado. Isso aqui se acostuma, cara. Né? Se acostuma. Ó... Aqui você nota já que... Não dá pra saber se tá em 30 quadros certinho, né? Eles usam muito o efeito de motion. No PS4 pra poder deschavar... Esse... Esse... Os 30 quadros, né? Isso é muito bom. Porque fica muito bem feito. Né? Então... Eu acho que a... Principal diferença... É a grama... E ela... Embaçando um pouquinho, cara. Eu acho que essa é a principal diferença. Fora isso, cara. É a versão muito parecida. Essa máquina foi abatida há pouco tempo. Quem mais seria até ali? Não sei, não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Ainda bem que a gente pegou um pouco de calo e burrito. É... Esse vídeo aqui eu tô gravando... Na sexta-feira de manhã. Então... Eu ainda não comecei a série lá na Nimo. Vocês vão ver esse vídeo aqui sábado, provavelmente. Eu ainda não comecei a série... Lá na Nimo. E eu só vou fazer um vídeo de primeiras impressões do jogo. Colocando os detalhes. Tudo que eu tô... Tudo que eu achei e tal. É... Depois de jogar pelo menos umas duas partes, talvez. Então... Infelizmente vai demorar. Né, cara? É... Infelizmente é... Tem que ser assim. Né, mas... Sinceramente, cara. Eu acho que você deve ignorar... Qualquer opinião... De qualquer youtuber de cara que você segue, cara. Se você gostou do primeiro... Compra esta porra. Né, compra esta porra. Porque... Cara... Tá bonito pra caralho. É mais um Horizon, entendeu? A transmissão... A... A mensagem... Que eu achei... Não dizia... Só mencionava um possível backup aqui. Aqui? A gente precisa entrar aí. Olha lá. Você anota muito ruído ali na frente, ó. Ficou a situação... Nas plantas vermelhas ali. E aqui... Embaixo onde está perto da... Do braço dela, ó. Mas algumas pessoas consideraram que você só iria embora se fosse atrás de alguma coisa importante. E era importante mesmo. Perto do braço dela. Mas cara... É... Só... Você só... Nota a diferença. É lógico. A resolução é maior no PS5, né? E... Se você olhar um do lado do outro, você vai falar... Caralho, eu quero jogar o do PS5. Mas se você só tiver o do PS4, cara... Né? Não vou... Não vou clicar aqui que eu vou... Ver isso... Na live eu vou explorar tudo, cara. Eu vou explorar esse jogo inteiro. Cara... Olha, pra mim... Vem por aqui. Só esse... Porque vocês sabem que tem jogo que eu dropo com 5 minutos. Né? Eu pego o jogo... Olho aqui e falo... Olha, isso aqui tá uma merda, filho. Ah, balta, mas você não jogou. Foda-se. Não quero jogar merda. Entendeu? Não vou perder meu tempo com merda que eu sei que eu não vou gostar. Coisa mal feita. Aqui, filho. Tem detalhes. É óbvio que tem detalhes. Que eu vou falar depois. Mas... Cara... Tá absurdo. Né? Tá absurdo. Tanto no... 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 Play 5, quanto aqui. No Play 4. Realmente tá muito... Tá muito maneiro. E o controle aqui do Play 5 tá funcionando perfeitamente também. É... Mesmo com 30 quadros aqui e tal. Tá funcionando perfeitamente, cara. A sensibilidade é muito boa. Eu botei esse aqui no difícil, né? Eu acho que eu vou jogar o jogo no difícil. Porque eu vi algumas pessoas falando que o jogo é fácil e tal. Então... Vamos ver como é que vai ficar. Vamos tentar partir pra porrada com ele. Porque da outra vez eu dei flechada. Não, vamos atacar antes. Lá... É, ela é mais resistente, ó. É, a maluca é forte pra caralho. Achou alguma coisa? Tem mais um vindo. O que é isso? Caiu de cara, Ross. Eu ainda não consegui experimentar aquelas melhorias do combate, né? Aquelas paradas novas e tal. Bom, assim que a celebração terminou, minha mãe levou o resto dos noras pra casa. O rei Sol colocou os caixas pra construir a cidade. E eu parti atrás de você. Bom, então vamos lá. Aqui foi onde eu parei também no vídeo do PS5. O que eu pude perceber? Primeira coisa. É... Por conta do Motion Blur e tal. Eu acho que ela embaça um pouquinho quando você tá... Andando. A gente nota que algumas texturas... É... Não são tão boas. Né? Até o T-Selection aqui nas pedras e tal. No Playstation 5 me parece melhor. A grama. Também. Algumas texturas... Das pedras. E tal. E também a iluminação. No Playstation 5 me parece que tá melhor também. Partículas. Também o PS5 tem mais partículas na tela. Mas, cara, é uma versão... Pô... Muito justa. Muito justa. E eu acho que você não deve deixar de jogar o jogo por isso não. Eu só jogo uma vez, né? Então, eu quero ter a melhor experiência possível. Mas, se você não tem condições de comprar o Playstation 5... O que é perfeitamente normal. E você tem o Playstation 4, o Pro... Joga essa porra, cara. Joga essa porra antes que o nego te spoilia o final do jogo. A Rost com a lança do Silence encravada na cabeça, né? Então, é isso que eu recomendo pra vocês. Não mais, pessoal. Sigam a Nimo. Me sigam lá. Nimo.tv. Barra Louco Baltar. Pô, você vai me ajudar demais, cara. Se você seguir lá. Tem muita gente que acompanha as lives aqui no YouTube. E não vai lá pra Nimo. Pô, é complicado ficar fazendo um live no YouTube. Qualquer coisa. Eu posso... Tomar um strike e tal. Muitas vezes, até as lives que eu tô fazendo na Nimo. Que eu replico aqui no YouTube. Tão dando strike. Todo dia tem um strike novo. Então, pô. Pode ser que eu continue fazendo essas lives. E não dê strike. E de repente venha três strikes de uma vez só. Então, isso prejudica muito o meu trabalho. E... Eu só tô tentando achar um meio termo, entendeu? Uma parada que seja boa pra mim. E que não seja muito ruim. Pra galera. E então, se você puder fazer isso. Eu agradeço. Se você for comprar alguma coisa na Amazon. Na Terabyte. For comprar a licença do Windows aí. Do Office. Links na descrição. Tudo que você comprar nos links na descrição. Você vai ajudar o canal. E lembre-se. Horizon Forbidden West. É pra você comprar a versão do PS4. Economiza 50 prata aí. Tanto na PSN. Quanto na mídia física. E se for comprar a mídia física. Eu também recomendo a Amazon. Não compra a versão do PS5. Que a Sony tá, ó. Ó. Metendo a mão no teu bolso. É isso aí. Ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Fui. 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 Abertura